Bom, então vamos lá. Bom, plié, vamos na frente, abre flex, estica, rondejambi, rondejambi, fondi, abre ao lado. Fecha um, dois, três, quatro mesmo e um também. Atrás o flex, rondi, rondi, só dois. Fondi abriu, deixa a perna na segunda, pode dobrar ao lado, vamos só ao lado, não vou atrás, porque depois vou fazer atrás. Então nós vamos ao lado bem lentinho, volto olhando pra mão, fechou. Faz o outro lado, aí vira na paralela, vai pra frente, vai pra trás, faz o fuete, segura a pose, fica, 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 fechou. Vira, vai, vai pra trás, faz o fuete, fica, fica a pose com a perna lá e fecha no final, equilíbrio com o braço na terceira, tá? Vamos lá, então? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Preparação, e... Reis. 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 Emproximo. Reis. 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 Reis interrdiação. Reis. 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 Amém. Amém. Desculou, virou. Brasca. Vira. Desculpa, segura a boca. Seis. Sete. Vira. Vira. Segue atrás. Passa. Segura. Vira a cabeça no cruazê. Cinco. Seis. Sete. Fecha. Um. Vira. Um. 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 E a minha volta. 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 Vai fazer frente, plié na quarta, plié, estica, passa atrás, fecha dois atrás, trase, plié na quarta, trase, plié na quarta, estica, passou, fecha dois. Agora, um pra fora e dois pra dentro, talonê, fermê, talonê, fermê, ancroar pra dentro, dois, três, quatro, assamblé, soutenir, tiro com o de pied lá em cima e fecha junto. Aí começa tudo por trás e depois faz a esquerda, então duas quartas, passagem, dois tandis, duas quartas, passou, dois tandis. Um pra fora, dois pra dentro, talonê e talonê, ancroar dois, três, quatro, assamblé, soutenir, tiro com o de pied. Ó, eu tô na ponta, eu tiro, junto ponta com ponto e viro, tá bom? Já faço a esquerda. Vamos lá então, tandis com plié. mano? Bora. Deixa. Bora. Baixa a dois. Braço. A. E pra cima. Baixa. Baixa. Baixa a dois. Abraço. Vamos lá. Fecha dois. Isso, para fora. Calorear. Com o braço. Agora, tem ó. Depilhe. Dedo, dedo. Um. Faz o corpo da lá. Calorear. 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 Amém. Amém. Aqui. Conscire. Ó, um, tandinha ainda, fora, dois, pra dentro, degagei ao lado, degagei, voltou, um, pra fora, dois, pra dentro, fondi, suteni, fondi, suteni, suteni embaixo mesmo, tá? Não suteni de meia ponta, só junto. Aí começa de novo, um, para fora, dois, pra dentro, lado, degagei, afora, um, pra fora, outra vez, pra dentro, um, fondi, um, fondi. Repete a direita, vira e faz a esquerda. Sempre deu ritmo agora, hein? Tá bom? Sem interrupção. Vamos lá. Outra vez. Estou. E, de novo. Fondi. E aí, fondi. Outra vez. Estou. E aí, de novo. Fondi. Junto. Fondi. Estou pra virar. E aí, de novo. E aí, de novo. Fondi. E aí, de novo. É muito legal! E... Isso. Ó, a gente vai fazer GT, fora, fecha, trás, fecha Primeiro, 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 fecha Agora sem pordebrar, tá? O braço bem fortinho Fora, fecha, fora, fecha Um, dois, três, fecha, passei, passei Fora, fecha, e fora, fecha Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e fecha Um, pra fora, um, pra fora Um, dois, três, fecha no quarto Passei, passei Repetição vai fazer Dentro, dentro, e dentro, dentro, dentro Dentro, ao lado, e dentro, dentro, dentro Dube, passou, dube, passou Retirer, 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 passei E dentro, e dentro, e um, e dois, e três E um, e dois, e um, e dois, e três Duble, passou E duble, voltou Fechou Retirer, retirer, no terceiro, passei Tá bom? Na segunda parte Vamos lá Sinto, fora, hein? Sete E, fico, fico, fecha Fico, fecha Primeira, 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 primeira E fico, fico, fecha Fico, fecha, passeio E as passeias Isso Um, um, primeiro Tira o braço Fora 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, dobra, passe, passe, feche, 1, 2, 3, e quinta, quinta, 1, 2, 3, Dove, dove, eu te quero, nascer, virou, fora, fora, primeiro, estir, estir, fora, fora, primeiro, estir, fora, fora, longe, você está assim, aqui, aqui, três, dove, rápido, suave, fecha, viva, viva. Amém. Essa musiquinha é mó legal, né? Mas ela é muito rápida para o balé. Eita, não é? Deixa para as quintas, sexta-feira. Agora a Rodejove. Deixa eu só ver aqui, peraí. Tem que atrapalhar. Ó, vamos começar lento. A gente vai fazer o fondue, leva para trás, volta e estende o terceiro, da Dona Eugênia. Agora, um, dois, três, quatro, quarenta e cinco. Leva para trás, atitida, fondue, passa em cloche e pega um atitida grande, em rondo. Aí começa, fondue, vem o braço por fora. Tchararam, preparou? Aí fez um, dois, três, quatro. Quarenta e cinco, cloche, atitida, fondue. E aí passa já fazendo o Grand Rondejant em atitida. Depois, um e dois. GT, três e quatro. Cinco, Grand Ronde. Sete, só passa. Prepara, abriu, porte de braço. Passa só o braço. Aí começa atrás. Uma preparação, dois GTs. Um grande, esticado, só passa. Fica, fica, fica. Aí desce, volta, passa o braço, fecha primeiro e vira. Tá? Então, o suplexe não tem tralier. Você só vai fazer o Pord de Braille invertido. Daqui passa o braço para o alungir. Tá bom? Vamos lá. Tchau. 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 E aí? Tchau. 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 Ó, a gente vai fazer sempre um contratempo no final pra compensar esse andamento que é bem pesado. Então, nós vamos fazer um fondue, abril, fondue, rondo e retenir. Aí, atrás, relever, lado, relever. Duas simples, duas doubles, fondue, frente, demi, ronde, jambi, bem consistente e fecha, sem cair pra barra. Aí, faz um, dois, três e quatro. Fondue, relever, fondue, relever. Uma, duas, duble, duble, um atrás, vem, demi, rondo, junto e vira. Só isso, um lado e outro, tá bom? Cuidado só com o andamento que tá meio pesadinho, tá bom? Vamos lá. Cuidado só com o andamento que tá meio pesadinho, tá bom? Cuidado só com o andamento que tá meio pesadinho, tá bom? Cuidado só com o andamento que tá meio pesadinho, tá bom? Amém. 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 Vamos nesse ritmo, ó. Duble, 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 duble. Agora, fondi, fondi, fondi e souteni, abriu, peti, 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 e bateri, catri, tá, andeu a mesma, e aí um flick-flack entornando, desce, começando a dar, e dois, e três, e quatro, e fondi, fondi, fondi e souteni, ficou, e a, ta, 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 e, 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 flick-flack, e, andedã, entornando, tá, é um girinho, junta, vira, faz o outro lado, e no final, reti, re, frente, vira, e faz a outra, sem pegar na barra, uma pela outra, ok, tentando não segurar a barra na hora do equilíbrio, vamos lá então, quinta, e, 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 e Solta em linha. Retiro. Abre. Retiro. Senta aqui. Quatreiro. Uma pela outra. Vira. 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 Ok Preparação Preparação Na ponta O momento foi teu Fica na pose Até o fim Cresce bem Agora Continuou Agora De uma vez Fecha Aí começa A esquerda Começa atrás mesmo Perueta pela esquerda Titido Pose, fica, fica, trabalha, cresce, fica Faz tudo que tem que fazer Turlan Por fora da barra Aí vocês vão fazer assim Um E volta dois A cursi de velou Te virou E aí começa Outro lado Beleza Só isso Então o panché E a volta dele Em um tempo de adagio Um pra ir Um pra recuperar Mas a adagio Não pode ser truculento Tem que ser com sustentação Ok Vamos ver Essa pirueta Essa pirueta Só virar Tonta Preparação Bom Atitido Bom Certo Turlan E Um Ó Bebendo Atrás Preta Oco E Pose E Fui Voltei Deserropei Juntei Virei Preparação Tira Doce Doce Pula Fui Mudei Abriu E passou E o outro lado E para sol Abre Encoxa Doce 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 Lã Prepara Fui Abre Devoer Doce 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 Agora que não bate mais. Adoro essa música. Um para fora, dois para dentro. Um para fora, dois para dentro. Dentro, 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 dentro. Developendo ele ver. Juntou, desceu. Um, juntou, desceu. Um para fora, dois para dentro. Param, pararam. Tá, 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 tá. E a tempo rapidão. Tá, tira, tá, tá. Agora, pousa um alto, joelho lá para cima. Pum, pum, subiu. Tum, virou. Elevei, não relevei. Elevei suteni no final, antes de descer aqui. Força na peruca, na inversão do assento. Tá, gente? Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Beleza, e agora o pezinho na mão, tá? Vamos lá. Amém. 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 Um pra fora, dois pra dentro. Fondi, pequeno developê. E aí, no segundo, ó, fondi, suteni. Fica na ponta. Aí, você vai ficar aqui, dois tempos, fica. Sem fazer borrer, hein? Sustentação e abdômen. Tira ao lado. Baixinho, mas fica na ponta. Junta atrás e desce. E em dois tempos sustentando. Esse trabalho todinho sustentado. Dois, 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 dois. Aí, começa atrás. Um pra fora, dois pra dentro. Fondi, fechou. Fondi, suteni. Suteni mesmo, de ponta. Aí, fica um, dois. Tira, três, quatro. Fecha, cinco, seis, desce, sete, oito. Aí, vira no face, ó. Developê, relevé, plié, gt. Fechou atrás. Developê, relevé, plié, gt. Fecha a frente. Preparação, braço em cima. Quarta, pirueta. Andeó. Pagor, pagorre. Quinta, pirueta. Andedã. Aí, nós vamos começar pra esquerda. Fazendo toda a movimentação de esquerda. Um fora, dois dentro. Fondi, fondi subiu. Fica, fica. Abre, abre. Junta, junta. Desce, desce. Traz a mesma coisa. Developê. Plié. Gt. Fechou. Developê. Plié. Gt. Fechou. Relevé. Plié. Pirueta. Ali, ó. Tombê. Pá deborrer sem turnã. Pá deborrer. Pirueta. Chegou. Não acabou. Pó de bra. Braço aqui. Fechou. E pá de basque. Faz a transferência. Pó de bra. Volta com o braço na quarta. Vou falar quarta pra ficar mais fácil. Voltou aqui. O braço fecha e vai pro pá debasque. Terminou. Tá? Vamos lá, então? Três coisas pra fazer aí, hein? Atenção. Cinco, seis, sete, oito. Tão, ti. Dois, tempo. Fão, ti. Fão, ti. Soutenina. Cinco, um, dois, ti. Junta. Desce devagar. Foz. Dois. Contigo. Contigo. Subido. Fica. Gira. Junta. Desce devagar. Devolver. Jeter. Trás. Devolver. Pied. Jeter. Frente. Releve. Piroe. V. Ander. Dundin. Contigo. Contigo. Descubir. Pode fechar o braço. Desce. I. Contigo. Segura. Segura. Desce. Agora. I. 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 E E Para E Feche Tá bom, só tem Só ande homem Pronto, agora vamos passar para todos Ó, vamos começar assim Um grão batomã para fora Três pequenos GTs Um lá atrás para fora E um, dois e três Developer, relever, fechou Developer, relever no ecarté Fechou Aí vamos fazer Echaper Friar, relever Atitude Pirueta, atitude Par, deborrer Dehager Pirueta, ande homem Termina em atitude Pirueta comum, ande homem terminado em atitude Derriere, fechou Aí começa de novo Um, grão batomã E três pequenininhos Um, grão batomã E três GTs Um, tará, tará, tará Tá, tará, tará, tará Agora Um, chapé Um, relever Um, pirueta Par, deborrer Um, ie, pi Pirueta, titi Fica, fica Allonge Fermer Tá bom? Seria isso Esse ritmo é ritmo de Mazurca, tá? Então ele tem uma marcação embaixo Tá bom? Então ele é meio demoradinho Sem problema A gente tá aqui pra sustentar mesmo Atenção, vamos lá Um, e três Um, e ao lado Sutenir I, ao lado Sutenir Aí, agora Um, dois I E giro I Prepara Três Fechou I E E E E E Para Alonge E Fechou Isso Respira um pouquinho Porque isso aí nós vamos repetir, tá? Cuidado com o enxapê Põe toda a força na musculatura da coxa Não dá É sustentação Não dá impacto No pé, sabe? Tão duro Tem que já pensar só na parte alta Fazer um trabalho muscular mesmo Tá bom? Respira Pra gente fazer de novo Vamos tentar puxar esse giro melhor Esse giro em atitude aí Tá? Principalmente as solistas formandas aí Porque eu e a Sandra Estamos só na quicação, né Sandra? Mas tudo bem Estamos aqui fazendo Quem sabe, né Sandra? Não é? Uma hora sai Vamos lá então Atenção Peraí Pelo de música E Bate uma E Três Fora Vem Um Dois Três Fora Soutenina Desceu Fora Soutenina Desceu agora Coxa E Coxa Gira Desceu agora Deu Deu Preparação Atitico Algo Deu Grão Batumã Dentro 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 Fora E Fora Sustenta a descida Isso Isso Agora Acha Coxa E Reveve E E Preparação I G G Isso Fecho Por aí Deu Deu Amém. Essa música é muito linda, tem que aproveitar, tá? Ó, nós vamos fazer pique-a-soutenie, tará-ta-ti, aqui. Pera, tinha uma coisa aqui. Deva-lo-pe-tombe. E, peruê-ta-la-seconde. Segura no fondue. Junta, soutenie, tombe, pirueta. De preferência dúbia, segunda vez, pelo menos. Termina no fouetê. Abre, fouetê um. Abre, fouetê um. Não é lento, tá? É um, tan-tan, dois, e é três, tan-tan, quatro. Aí, eu faço cinco, seis, junto. Por debra, por debra, abaixo as escápulas. Põe o corpo na frente das pernas e desce. Aí, começa de novo. Pique-a-soutenie. E, deve-lo-pe-tombe, pirueta-n-de-dã. Pria, juntou, e te-tune. Tombe. E, dupla, vira, para-pose. E, é um, e é dois, e três, e quatro. Tá bom? É isso. Só que, hoje, vamos fazer esse, quatro vezes. Tá? Vamos lá. Quinta. Prepara. Braço, corpo na frente. E, pique. Piruê. Bom dia. Duas. E, juntei. E. Tombe. E, dupla. Virou. Abriu. Relevei. Abriu. Relevei. Aborrei. Agora, braço. E, um. Da ponta. E. Segura. Junta e vira. E, tombe. Dupla. Vira. Relevei. Relevei. Abriu. Abriu. Ponta. Relevei. Simples. Bom dia. Segura o padrão. Segura o padrão. Junta e vira. Tombe. Vai. Vira. Abriu. Relevei. Relevei. Sobe. Quatro vezes. Se precisar. Vira. Cinco. E. Tombe. Dupla. Vira. Abriu. 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 De. Abriu. Amén. Abriu. Ó, a gente vai fazer. Valsa um, valsa dois, pequena van, pequena rie, valsa um, valsa dois, já faz pique e vique, agora pique desu, soutenir desceu, pique desu, soutenir desceu, esse som vai ir, ram verser, par de bourree, aí começa, valsa, um ta ta, dois, quando vier do dois, dois ta ta ta, e um, dois, três, dois, dois, três, passa para frente, leva para trás, tá? Agora, um, não esquece da cabeça publicão, hein? E um, e dois, um, e dois, e três, e quatro, só isso, tá? Quatro vezes também, tá bom? Vamos lá. A gente não pode pular muito, a gente vai fazendo esses exercícios no lugar, tá bom? Então, força aí para fazer o padeba, valsa e com o corpo bem alto e tudo mais, abdômen, vamos ver. E, frente, trás, e é um, e é dois, vai para frente, vai para trás, e pique, junta, e pique, junta, pré, vai, ram verser, valsa, para frente, valsa. Braço, 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 bique, junta, bique, junta, e prepara, ram verser, vai para frente, outra vez. Frente, braço. Riva e você. E. Riva e você. Ou, bom. O, bom. Um, bom. Na de trás. Impulso. Em conversar. Zero,ょ, isso. Vai. Viva e você. Duda e Juliane agora, ó, quarta, quinta, segunda, quinta, quarta, quinta, segunda, quinta. Abre, bate, abre, bate, abre, bate, abre, bate, abre, bate, abre, bate, troca e cátere, com a esquerda e cátere, aí como é, uá, tatatarararará, uá, tatatararará, encroar, né, aí fizemos, um, coxa, 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 mais duas, coxa, bateu e bateu, tá, então bate para fechar e mais um cátere no final, ok? Vamos fazer isso quatro vezes, uma vez só, a sequência, tá bom? Rapidinho, usa a coxa e dá aquele impulsinho de dedo no chão, tá, gente? Empurra aí o metatarso, né, a almofadinha e up, dedo, up, dedo, ok? Vamos ver. E quarta, quinta, segunda, quinta, 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 continuinho. Coxa, 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 coxa. Isso, Chú, vai. Isso, Duda, vai. Estica seu pé, Duda. Agora, coxa, Duda, coxa, 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 coxa. E, um, segue. Quarta, segunda, abre, bate, 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 e cá. Um, dois. Abre, bate, abre, bate, abre, bate, abre, bate, abre, bate, abre, bate, troca, e cá. Isso aí. Por aí. Solta um pouquinho as pernas, tá, gente? Não vou por nós Ó, agora nós vamos fazer assim, ó GT, tan levé, assemblee e assemblee GT, tan levé, assemblee e assemblee Aí nós vamos fazer, se sono ordinário, sobressão Ordinário, sobressão, fermé, fermé, fermé Três, se sono, fermé Aí começa, GT, tan levé, assemblee e assemblee GT, tan levé, assemblee, assemblee Se sono e fechou, se sono e fechou E fermé, e fermé, e fermé Tem que dar um terceiro tempo paradinho aí, tá? Aí o ideal seria a gente continuar a fazer quatro Mas não vamos fazer quatro Faz direita e esquerda, a tia repete a música depois E faz mais direita e esquerda, tá bom? Vamos lá, competir alegro Quinta, direita, atrás G, T, tan levé, assemblee, assemblee G, T, tan levé, assemblee, assemblee Se sono e fechou, 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 fechou Toda vez que eu tô dando aula Esses cachorros doidos Respirou, vamos fazer de novo, tá? Cuidado com o braço, tá? O assemblee aqui, pra fechar É melhor colocar o braço fechando também Isso, não alonge, tá? Porque ele só fecha, fecha mesmo Vamos lá então, de novo E, fecha o braço E, fecha o braço Si, som Si, som Fermé, fermé, fermé G, T, tan levé, assemblee G, T, tan levé, assemblee Si, som Si, som Fermé, fermé, fermé Agora nós vamos fazer G, T Fiquei pra deburrer G, T Fiquei pra deburrer Aí nós vamos fazer Eu tinha bolado mesmo? Ah, já sei Pá deburrer, pá deburrer Rápidos Petit padeburrer, sabe? Aquele que vai no cu de pied Taca, tá, tá Taca, tá Pá deixar, pá deixar Dois padexas E padeburrer Padeburrer É pra dar esquerda Um, dois e pá deburrer Um, dois e pá deburrer Agora Tá? Ré, chanje Padexar Padexar E outro padeburrer Ok? No final Então dois padeburrês Um vai e um volta Dois padexas E um padeburrer Então G, T Vai na van Plie Ficou Padeburrer Padeburrer Tá? Fecha Agora E Taca, 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 taca Padexar 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 Padeburrer Fotografia Padeburrer Fotografia Padeburrer Padeburrer E padeburrer Mostra o pé, ó Tec, tec, tec Tec, tec, tec Os dois Padexar Padexar E mais um Tec, tec, tec Tá bom? Vamos experimentar Vamos lá I, G, T Padeburrer G, T Padeburrer Um Um Taca Padeburrer G, T G, T Agora Sobe o joelho Parou 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 Isso Esse também vão só dois Tá? Respira Vamos fazer de novo Porque daí a gente faz vários A musculatura trabalha Sem repetir tanto Sem cansar Tanto Tá bom? Então nós vamos fazer vários alegres Vamos lá Atenção Quinta Não soltou Peraí Agora G, T Padeburrer Avança Padeburrer E volta E volta Vai deixar Vai deixar E padeburrer G, T Padeburrer Passe Passe Lindsay Passe espera que estou criando a gente vai fazer assim prepara bem o cantinho agora já é um solter médio pisa, lança, solter basque não aquele grandão, médio aqui, solter basque aí vocês tem que fazer um piquet soteninho pisa, solter basque desculpa, fecha atrás e faz detournê é melhor duas vezes depois daí nós vamos fazer então aqui, tinha que estar aqui aí nós vamos virar e voltar para aquela diagonal fazendo tan levé tan levé tan levé tan levé ó, desse último tan levé a gente já faz piquet 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 e piquet junto e desce depois a mão na esquerda então a gente vai fazer posé pade basque vira posé pade basque vira tan levé tan levé tan levé tan levé piquet 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 atitude tá? o ideal seria continuar mas não dá então a gente só faz isso depois a gente vai para a esquerda tá? piquet 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 para a frente para a frente faz só o último gente faz só a titide não senão engasga na música ó para a frente isso tem só dá uma paradinha tá? depois a gente vai lá na esquerda e faz a esquerda tá bom? e Sandro sumiu vamos continuar nós então atenção vai lá lá no cantinho e posé son de basque giro posé giro ai não era assim gente é mais lento posé tararatata virei tarara fiquei pari parara papá tem que ser assim tari tarara fiquei agora é um e é dois e é três prepara na diagonal piquet 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 agora sim piquet a titide parou então vamos trocar exercício que assim ficou melhor então faz lento depois a gente faz tanlevé 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 prepara assim ó piquet 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 e a titide tá? então vamos lá mais lentinho o início pisou e fecha atrás vira e pose sol de basque fecha atrás e virou agora um dois três junta agora piquet a titide ai e fecha agora vamos lá na esquerda vamos lá tensão lentos para debasques tá? só para estudar a posição de quadril aí virado bem de frente para a diagonal e um junta atrás e vira sobe o braço um de novo junta atrás agora atrás 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 sutele piquet atitide isso piquet atitide e fecha vamos repetir agora esse ficou bom só tem que acelerar no álbum tanlevé é um e dois e três e é para trás mesmo indo para trás tá gente? dá o pulo e vai para trás vamos lá então atenção direita e pose sobe a base fecha atrás abre o braço e vira pose fecha atrás abre o braço e vira atrás 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 sutele agora acelera piquet atitide e fecha isso aí atenção vou lá para a esquerda já sete oito bate a base fecha atrás vira abre o braço de novo bate a base vira e então levei então levei então levei sutele piquet 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 atitide beleza isso ó devolê assim 3, 4, 1, re, pique, du, releve, 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 e, prepara, e, du, releve, releve, tá? Vamos lá, vasquinha bonitinha também, acompanha ela, o debolê não é rapidão, é aquele que marca, sabe? Olha, vira, olha, vira, olha, vira, olha, vira, para deborrer, e, prepara, chão, pique, e, pique, e, du, ble, termina a dupla, já põe o pé na frente, releve, tá? Ó, fez duble, põe o pé, releve, e já puxa o releve de sussu, quinta, tá? Depois a gente vai para a esquerda e faz pela esquerda, vamos lá, força, tá acabando! Sete, e, um, dois, três, quatro, um, re, preparei, pique, du, chão, cê, releve, sussu, olha ela! Quer fazer, quer olhar as alunas? A pessoa fica assim, no chassê, vai lá, atenção, esquerda, gente, vamos lá! Vê, durinho, no lugar, estic, borrer, preparei, piquei, chão, cê, sussu, aí, vamos repetir, pode ir, pode ir! Vê, cinco, seis, cinco, seis, preparei, agora em cima, estica o joelho, borrer, piquei, du, releve, sussu, ó, aqui, sussu, sussu, sussu na janela, tipo isso, sussu na janela, mas vamos que vamos, eu fiz a dupla, agora para a esquerda, nem com reza brava, vamos lá, atenção, esquerda, isso, já prepara bonitinho, que a música é rápida a preparação. Cresce, 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 estica o joelho, fecha o braço, borrer, preparação, piquei, releve, sussu, Ah, gente, eu fiz a dupla para a esquerda também! Hoje eu estou pirueteira, toda errada, como diria Douglas, mas pirueteira, ó. Pera, deixa eu ver qual que é a música. Vamos tentar fazer um grande salto dentro de casa, chama assim, grande salto dentro de casa, ó, prepara grande, posei, releveu, developé, piso e GT, direto, hein, GT, cuidado para não bater as pernas, tá, faz assim pequeno, quer dizer, é um grande GT, mas não faz assim naquela máxima explosão, fui lá, GT, junto e vira, do que virou, corrida, preparação, de costas, antrelação, 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 e juntou, tá vendo, ó, porque você ia acabar de costas, aí você só faz isso aqui, ó, e para no cruazer mesmo. Então, nós vamos fazer... Então, nós vamos fazer... Esse aqui vai fazer isso aqui, ó, eu tô no mesmo cruazer, eu não vou virar para cá, o corpo, entende? Entende? Junta, onde você tá? Só junta. Isso, e sobe o braço, na frente, na frente. Não, pra cá. Não, Sandra, no mesmo cruazer que você preparou lá. Preparação. Não, a preparação não é com esse pé, né, com o pé direito, você tá no direito, não tá? Ah, bom, é isso. Agora vai, trelação, isso, essa perna só junta e vira lá para o seu cachorrinho, isso, para o seu sofazinho, e o cruazer, isso, não para o sofá, eu quero dizer para o lado do sofá. É, não é para virar muito o corpo, é só juntar a perninha e já tá pronto, do mesmo lado, entende o que eu quero dizer? Entendeu? Então, falso, pensa, ó, preparação, e, prepara, e, T, nobre, J, T, virou, segurou, agora, correu, preparou, e, andando a seco, e, e, vira, aí, Agora, vamos para o outro lado, vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, relever, J, T, virou, segurou, agora, vira e vai de costas, para a esquerda atrás, entrela C, junta, só junta, isso, aí, vamos de novo. Agora, se vocês já pegaram direitinho, já faz uma projeção maiorzinha que dá, é só segurar com a coxa, o final do GT e do entrela C, tá? Segura na coxa que protege tudo aí. Vamos lá, atenção, sim, preparação, G, T, junta, segura, e vai para trás, Andando a na C, junta, isso, agora vai lá, prepara. Quinta, é um, e, 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 e Isso. Aí, gente. Beleza. Muito bom. Reverrância. Vamos lá? Quinta. E preparação. Troca o braço. E montação. Quinto, pode dobrar. Pose na mão na linha. E troca, dega-g. Preparação. Desce e troca o braço. E é a rotação. Segura a pose. Dega-g. Pisa. E. I. E. Outra vez. Braço em si. E. O. E. 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 Música